Olha isso aqui, olha isso aqui, mas eu não sei se eu gosto tanto do tempero. Aqui no episódio, a questão da sujeira chama atenção, né? Olha onde eu tô entrando. Não, não pula esse vídeo, isso não é um anúncio, não é uma propaganda, é um recado muito importante pra você que tá assistindo esse vídeo. A gente sabe que tem uma galera que vem no nosso canal pra poder assistir os vídeos do Pesadelo na Cozinha. Galera, não deixa de se inscrever e de ativar as notificações pra dar uma moral pra gente, porque a gente tá indo nesses restaurantes gastando dinheiro e dinheiro não nasce em árvore, então dá essa moral, não custa nada pra você e ajuda bastante a gente, tá bom? Agora vamos lá. Olá, pessoas do YouTube! Tudo bem com vocês? Meu nome é Felipe Áviles. E eu sou a voz da lei. E hoje a gente tá em mais um episódio de um restaurante do Pesadelo na Cozinha, um restaurante indiano que fez parte do último episódio da segunda temporada desse programa. E a gente vai ver, será que eles continuam com o cardápio? Será como tá o atendimento? Será como tá a limpeza da cozinha? Eu não vou deixar essa pergunta passar se a gente conseguir conversar com a Jay. E é isso. Será que vale a pena? Vamos nessa! Bom, chegamos aqui e fomos dar uma olhada no cardápio. O cardápio deles continua o cardápio antigo. Depois a gente até vai tentar conversar com o dono e dar uma olhada nisso. Por que eles continuam com esse cardápio? Mas o prato do Jacquin não foi adicionado ainda. Pode ser uma questão de escolha deles, né? Com certeza é uma questão de escolha deles, né? Pois é. E a gente depois vai saber por quê. Mas é um cardápio bem tradicional. A gente tem um cardápio separado em entradas, em pães indianos que são feitos na hora, em pratos de carneiro e pratos de frango, arroz indiano, degustação, prato assado ao carvão do forno e prato vegetariano. O cardápio deles é bem extenso. Aproxima aqui. A gente pediu de entrada, esse aqui é um pastel frito e ele é vegetariano. Ele custa R$13,90. E pedimos também um pão que é feito na hora, que é esse pão de farinha de trigo recheado com queijo, que é R$8. O preço é bem legal, né? É, sim. Eu acho que não tá dando pra ver muito bem, não, gente. Mas as entradas estão em torno de R$13. E gira em torno, mais ou menos, desses pratos principais, de R$30 a R$45. Então são pratos também em conta, né? Perto dos que a gente viu nos outros restaurantes. A gente vai pedir e vamos ver se é gostoso. Chegou o nosso pastel vegetariano. Olha que bonito. Nossa, bonito. E não demorou a chegar, né, voz do amor? Não demorou não. Foram uns seis, sete minutos, por aí. São quatro pastéis por porção. Eles são pastéis fritos, condimentados, recheados com batatas, ervilhas e especiarias. E aí vem três molhos. Um molho de hortelã, um molho de tamarino e um molho de papaia. Três molhos bem diferentes, né? Uhum. E cada porção vem quatro pastéis. Vamos ver? Vamos. Abre ele primeiro pra gente dar uma olhadinha por dentro. Olha, bem crocante. Bem crocante, nossa. Olha, bem bonito. E ele tá sequinho, ele não tá oleoso, não. É. Parece que tá bem saboroso. Vamos experimentar? Vamos, prova. Começou a música na hora que você começou a comer. Parece Ana Maria Braga. Muito bom. Gostou? Muito bom. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Hum. Tem curry mesmo, né? Uhum. E eu acho que não achei o curry puxado. Achei numa medida certa. Então, uma leve apimentada, mas não é uma apimentada muito forte. E uma porção boa pra uma entrada, né? Vem uma quantidade boa pra uma entrada. Vou experimentar os molhos. Vou colocar o molho de hortelã. Bonito o molho, né? Cheiroso. Hum, bom. Gostou? Forte. Bem forte. Mas bom. Muito bom. Agora que eu tô percebendo que eu nunca comi comida indiana. Eu também nunca comi comida indiana. Nunca fui a um restaurante indiano. Talvez eu já tenha comido comida indiana, mas não assim um restaurante indiano, típico, como é aqui, né? Olha pra você ver. Gente, a comida é muito diferente, né? É diferente. Eu acho que isso vai contar muito hoje, tá, gente? A gente experimentando. É uma outra cultura, um outro tempero. Não vai, não. Diferente de sempre. Já vai ser, né? Aí que você se dá conta de uma diferença cultural, assim, bem... Na hora que você prova isso daqui, que você fala... Gente, não tem nada parecido aqui. Não tem nada parecido no Brasil, meninas e meninos. Muito bom. A gente tava no pastel e já chegou o pão, ó. O pão é pão de farinha de trigo recheado com queijo. E eles fazem o pão aqui na hora. Bonito o pão, hein? Também não demorou, gente. Não demorou. Foi mais ou menos uns 10 minutos, porque a gente pediu junto com o pastel. Então o pastel chegou com 7 e esse chegou logo depois. E assim, o pão é só 8 reais. É um preço bem contra... Olha o tamanho desse pão. Achei, gente. Na padaria você não vai comer um pão com... Não mesmo. Um pão com manteiga na chapa por esse valor. Não mesmo. Olha o pão, tá bem bonito. Eu acho que ele tá brilhoso assim, porque é queijo, né, gente? Então não tem como fugir. Não tá daquele jeito que tava no programa. Vamos lá, vai do além. Hum! Adorei. Eu sou suspeito pra falar porque eu amo queijo. Gosto muito. Nossa, tá muito bom. Parece uma tapioca com queijo. E é leve o pão, né? Aham. Vou provar. Molho de papaya. Provoz do além. Bem diferente isso, hein? E aí? Hum! Eu não imaginava que era doce, né? Mas é papaya. É doce. Mas é bom? Hum! Gostei. Vou colocar um de tamarindo. Prefiro ainda o primeiro. Mas gostei. O de tamarindo é doce também, mas é um doce menos doce. Que é de papaya. Quer experimentar? Quero. Põe aqui. Tamarindo agora o tamarindo. O tamarindo só lembra do Chaves, né? O refresco de tamarindo. Tudo eu lembro do Chaves. Tudo eu lembro do Chaves. Eu gosto do Chaves, né, gente? Quem não gosta do Chaves? É difícil alguém que não gosta do Chaves. Eu não gosto. Mentira, eu gosto assim. Já ia cortar toda a nossa amizade, toda a nossa relação, toda a nossa parceria. Já ia pedir outro sócio pro canal, outro... Abrir um concurso, um novo Voz do Alun que goste do Chaves. Gente, sabe qual a parte que eu mais gosto? Do bolo, de pão, de qualquer coisa? É esse queimadinho aqui, ó. Muita gente se incomoda, mas pra mim é a melhor parte. Eu adoro aqui. Olha! Gente, olha isso aqui. Eita, olha isso aqui. Olha isso aqui. É bem recheado mesmo, viu? E a parte queimadinha... Pra mim é o tchan do negócio. É o tchan. É o tchan no Havaí, é o tchan, é o tchan, é o tchan. Tudo bem? Opa! Prazer. Muito bem, gente. A gente tá filmando, você dá um oi pro pessoal. Oi, gente, boa tarde. Você é muito simpático, muito educado, tá? Tudo que você fizer na vida, independente se é jardinagem, como garçom, eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Muito obrigado. A gente assiste o episódio com uma vontade de ser seu amigo, tá? Mas é amigo. Mas é amigo. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor. Obrigado. Prazer. Prazer. Eu achei ele tão legal que eu tinha que dizer isso pra ele. Ah, eu fico emocionado. Não, eu fico emocionado, porque é muito legal você ver uma pessoa que sai do seu país e vai em busca de melhoria de vida, né? Eu acho isso muito legal. Uma pessoa que leva tudo num espírito alegre. Eu vou ficar emocionado, porque eu fico mesmo. Cara, todo mundo tem um parente que já foi pra um país, né? Pra um outro país. Seja pros Estados Unidos, pra Portugal, que são geralmente os mais comuns, assim. Eu tenho muitos parentes fora do país. Tenho o Ra, a esposa dele, a filhinha dele que nasceu agora, os meus tios que estão espalhados por aí. E eu fico sempre pensando, assim, o quanto deve ser difícil você estar inserido numa cultura nova e o quanto é corajoso o batalhador dessas pessoas, sabe? Ir atrás dos sonhos delas, num país distante, longe da família, longe de todo mundo. Então, eu me emociono justamente por conta disso, de pensar o quão corajosas essas pessoas são e o quão difícil é esse momento, assim. Então, eu acho que a gente tem que valorizar e sempre quando a gente vê alguém que tá no nosso país, que não é daqui, poder falar pra essa pessoa o quanto ela é bem-vinda, o quanto o mundo é de todo mundo, né? A gente fica criando barreiras, assim, sem necessidade, né? Seria tão bonito se a gente pudesse ir e vir pra todos os lugares com liberdade, com respeito, com sabedoria. E acho que é isso. E não só criar barreiras, mas barreiras violentas, né? É, exatamente. Gente, eu não sei nem se vocês estão me ouvindo. Olha isso. Olha isso. Tô me sentindo num cinema, assim, com aquelas fumaças, eu olhando pro alto. E esse barulho incrível. Nossa, olha que lindo. Esse prato que a gente pediu é um prato que ele vem naquele forno que o pai do AJ faz, sabe? Ah, sim. Que o Jacquin até fala, eu também vou querer um forno desse, que é chamado forno Tandor. Eu não sei se é assim se pronuncia, Tandor. E a gente pediu esse aqui, que é um peito de frango marinado em molho de castanha de caju condimentada. Junto, a gente pediu um arroz, que é esse arroz colorido aromatizado com açafrão. O arroz custou apenas R$9,50 e esse prato aqui custou R$33,90. Gente, olha que bonito. Eu achei tão bonita essa cor, né? Olha que cor bonita. Tá muito bonito. Parece que o arroz é assim, né? E eu vou contar pra vocês, gente. Eu já tô cheio só com os dois pratos da entrada, do pastel vegetariano e do pão. Então, assim, eu tô experimentando pra gente não deixar de experimentar, mas eu tô bem satisfeito. Vamos ver esse frango? Nossa, o frango tá bem... Gente, olha o que a câmera que eu quero comer. Olha o frango, como o frango tá bem... Olha aqui, olha. Você parte o frango... E ele tá bem, bem, bem bonito. Vamos ver. Toma e repolha também, tá? Ainda bem, ele. Tá todo mundo sabendo. Muito bom, gente. Gente, eu sinto o caju. Você sente o caju? O caju eu não sinto, não. Mas lá dentro tá muito bem temperado. Tá. Tá bem temperado. Nossa, parece que eles abriram o frango e foram temperando lá por dentro. Vamos ver o arroz. Nossa. Olha, a voz do além. O que você acha do arroz? O arroz tá bem temperado, tá muito gostoso. Mas eu não sei se eu gosto tanto do tempero do açafrão. Gostei. Eu não curto muito açafrão. Gostei. Come os dois juntos. Vamos ver a mistura. Que é isso, né? Dentro da barriga da gente. É isso que vai virar? Depois você come o repolho pra ver se é o arroz. Dá um combinado melhor os dois juntos. Gostou? Gostei. De verdade. Estou adorando participar desse canal. Mas olha, gente, não deixa de se inscrever, de curtir, de comentar e de ativar as notificações pra vocês ajudarem a gente. Pelo amor de Deus. Dinheiro não nasce em árvore. Todos nós sabemos disso. E a gente precisa muito da ajuda de vocês pra poder vir experimentar. Porque senão a gente gasta 100 reais toda aí da restaurante e aí. E pra poder ficar animado de vir, né? Com certeza. Gente, acharam que eu ia esquecer de gravar ele comendo repolho pra vocês. Vamos lá, a gente tem repolho aqui. Não, eu vou comer. Mas olha, eu vou misturar. Não vou comer sozinho, não. Gente, repolho é repolho. Eu vou misturar. Nem vem quem não tem. Tá, mas uma quantidade generosa. Aqui, uma quantidade generosa. Repolho, arroz e o frango. Assim todo mundo pode. Eu não gosto de repolho. Mas junto, junto, junto fica bom. Tá, gente. Eu já adianto aqui, se vocês quiserem que eu faça um vídeo com o Filipinho. De ele experimentando só coisa saudável, tipo repolho, brócolis, couve. Vocês podem deixar no comentário, tá? Se for misturado, ok. Mas sozinho, não. Vai ser um prazer fazer um vídeo de tudo isso sozinho. Tá bem casminha, né? Aproveitando. Tá bem carrinha. Gente, por favor. Vamos começar a campanha, tá? Saúde, Filipinho. Hashtag saúde, Filipinho. Chegou a vez da sobremesa. Que a gente não é bobo, né? Voz do Alem? No final tem que ter aquele docinho. Tá parecendo um palmito. Tá parecendo um palmito. Olha aqui. Sobre o prato principal, gente, ele demorou em média de 15 a 20 minutos pra chegar. E a sobremesa, depois de pedir, demorou em média de 5 a 10 minutos, né? Voz do Alem? O atendimento tá bem rápido. A gente tem notado que eles vão muito às mesas. O restaurante tá cheio, tanto aqui dentro quanto lá fora. E eles vão às mesas toda hora perguntar se tá bem. São atenciosos. Olha pra vocês verem. Tá tudo organizado aqui. Eles tão tirando antes. Porque eu lembro que esse era um problema que o Jacão falava, né? Que eles vinham servir os outros pratos sem tirar os pratos anteriores. E não tá sendo só com a nossa mesa, não. A gente sempre repara nisso, tá, gente? A gente sabe que a gente tá com uma câmera, então isso já deixa todo mundo mais alerta. Mas a gente tá reparando que no dia de hoje eles tão indo em todos os lugares. Aí a gente vai pra sobremesa. A sobremesa, a gente pediu um sorvete indiano de pistache preparado com leite condensado e castanha de caju. Ele é R$ 9,90. É o palmito que o Voz do Além disse. Ó, cremoso tá. Dá pra você sentir a castanha de caju. E o palmito. Dá pra você sentir o leite condensado. E dá pra você sentir o pistache. Sabe aquela mistura que você consegue sentir cada um deles? Deixa eu ver. Tipo numa festa com três ambientes. É, tipo isso. E aí, Voz do Além? Não sei se gostei não. É? Então a gente tá no empatado. Eu não gostei tanto do arroz e do açafrão. Mas não é porque não tava sem tempero. Eu achei que... É porque não gosta de sal. Não gosto. É. E não, e deixa eu falar uma outra coisa. Eu acho que o arroz talvez tava um pouquinho sem sal. Eu não sei. Isso deve ser da cultura, né? Eles usam muitas especiarias. Talvez o sal não é tão presente. Então, eu senti falta do sal. E o Voz do Além não curtiu tanto o sorvete. Eu acho que eu já curti a sobremesa. Olha com quem a gente tá aqui. Com a Jay. Prazer, viu? Prazer. Seja bem-vindo aqui no canal. Namastê pra todos os seus seguidores. Vocês são muito simpáticos, né? Sim. Acho que isso é uma coisa que todo mundo que assiste o vídeo da Band, assim, o programa. Como vocês são educados, como vocês são simpáticos. Receptivos. Receptivos, né? Isso é muito legal. Obrigado, obrigado. E aí, a gente queria saber pra você qual foi o maior aprendizado, assim, de ter participado. o pesadelo na cozinha. Jay. Que recebeu o crítico do mestre, sempre seria bom pra mim aprender bastante coisa, né? E isso foi certo. O lado certo que eu tinha falado e foi assim mesmo, né? A gente aprendeu bastante com o senhor Eric Jacquin, que é o nosso masterchef daqui. É, o masterchef. A gente aprendeu bastante com ele, bastante coisa de congelamento, essas coisas que ele explicou. ele é gente muito legal de explicar e abrir as mãos deles pra ensinar pra outros, né? E assim, depois que o Jacquin passou por aqui, vocês fizeram alguma alteração no cardápio? Vocês pegaram aquele prato que ele fez? Como tá esse processo? Então, até ainda não, mas a gente continua com o cardápio mesmo, por enquanto, que é o cardápio bem tradicional, né? Para não perder o cardápio típico do culinário indiano, tipo, o que pessoas quando vêm da Índia, o que viaja pra Índia e volta a comer, mata a saudade, e ele precisa ver aqueles nomes, aquele mesmo prato, tem pessoas que pegam, não conseguem reconhecer pelo nome e falar, tipo, ó, que tinha um cliente que falou, ó, comi um tofu, era alguma coisa com tofu, uma molho assim, assim, eu falei, então, acho que esse é nome, se eu quer provar esse prato, ele comeu, eu falei, nossa, é exatamente esse que eu comi, era esse mesmo, aí ele ficou tipo, bem feliz, né? Então vocês optaram por continuar com o cardápio tradicional, que é a marca do restaurante Que é a marca do restaurante, isso. Ah, sim. E aí você falou sobre isso, assim, um pouco sobre a saudade, né? Você tá há quanto tempo no Brasil? Aqui, os nove anos, quase. Nove anos? É, ele fala muito bem português, né? Eu fico imaginando, assim, Adj, eu também não sou de São Paulo, e mesmo dentro do Brasil, como a gente tem um país muito extenso, né, e com culturas muito diferentes, eu senti um pouco, assim, quando a gente se muda, a gente sente um pouco da cultura, né, da mudança do lugar, eu imagino pra quem vem de outro país, assim. Outro país, e isso existe bastante no Brasil também, de sotaque, de maneira de falar, pessoas mudam por região por região, eu lembro que eu tenho três anos em Minas, né? Minas? Eu sou de Minas. Tá vendo? Eu morei três anos no IH, porque a gente tem restaurante lá também. Ah, onde os seus pais estão no restaurante, né? Isso. Aí, quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu falava com o cumbineiro, assim, aí com o tempo, agora eu não falo mais já com o cumbineiro, né? Você falava uai, trem? Eu falava uai, trem. Aí, ó, nação de Minas. Tio, queridinho. Queridinho. Negocinho, tudoinho. Negocinho, tudo, é, tudo sim. Outra questão que é muito importante, assim, que no episódio, a questão da sujeira chama atenção, né? Como tá essa mudança, assim? Vocês tão conseguindo agora com as dicas? Tão conseguindo, conseguindo as dicas. Tem mais gente, né? Novas pra trabalhar. Ah, é? A gente tava reforçado mais pra trabalhar em paz de limpeza. Tem, tipo, dois pessoas que tão cuidando só de limpeza mesmo. Ah, que legal. Aprenderam direitinho. Aprenderam direitinho. E o jardim lá no fundo, que era seu sonho, continua? Continua, continua. Tô pensando em aumentar mais coisas lá e adicionar mais coisas, né? Você disse que o seu sonho é montar os temperos lá, né? Os temperos lá, pra mim, usar, que eu gosto de usar, tipo, muito temperos, temperos frescos, direto na panela, né? E é outra coisa, eu acho. É outra coisa, né? É outra coisa, é isso. O cheiro, até o cheiro muda. Até o cheiro é bem, bem mais forte do que você, tipo, compra no mercado e que você, tipo, pega do seu jardim e coloca na panela direto. É verdade. Depois da passagem do programa na TV, né, agora o programa também tá na internet, teve uma mudança na clientela, vocês já tão sentindo esse, o público vindo, reconhecendo vocês, como tá isso? Sim, tem bastante público que tá vindo pela Pesadelo, pelo programa que assistiu com curiosidade, né? O nosso, na verdade, gostou bastante de participação de nossa cultura numa série bem diferente, bem mais reconhecido aqui no Brasil. Sim. Ó, o endereço do restaurante tá passando aqui embaixo. É aqui na Vila Mariana, num lugar super acessível, perto do metrô Ana Rosa. Então, se você quiser conferir, não deixe de vir pra poder provar os pratos típicos da Índia. Como eu digo o nome do restaurante? É Bawarty. Bawarty. Bawarty, isso. Bawarty. Bawarty, eu aprendi agora. Muito obrigado, tá? Gratidão, gratidão. Foi um grande prazer conhecimento. Um prazer foi todo nosso. Muito obrigado. Valeu. Obrigado. Obrigado. Olha onde eu tô entrando. O AJ nos convidou pra poder dar uma... Olá, namastê. Namastê. A gente tá na cozinha. Olha que bonita a cozinha ficou, hein? E vocês mantiveram. Ah, o Richô aqui no meio. Isso. Ah, que legal, AJ. Como o dia domingo, né? Seria um trabalho mais aí a gente ficar bem preparado pra atender todos em um horário bom, né? Tá, tá. Gente, e o restaurante abriu meio-dia hoje no domingo e já tá lotado, né? Em pouco tempo as pessoas começam a chegar. Vai chegar, é. Tem mesa com 15 pessoas, é bastante, bastante gente. Até o sábado domingo eu sempre ia aqui, né? É. E o curry você tá plantando lá fora. O curry tá plantando lá fora. Ai, que legal. Obrigado por ter convidado a gente pra vir aqui, tá? Obrigado, Chris. Muito obrigado mesmo. Bom, acabamos de sair do restaurante, né, Voz do Além? É isso. E o total que a gente gastou foi de R$ 94,82. Foi R$ 86,20 de consumação e 10%, que é R$ 8,62, do acréscimo dos 10% do serviço dos garçons. Aqui tá o total e aqui tá o comprovante do pagamento. Gente, no total, pela experiência, pelos valores, por estar próximo de uma outra cultura, experimentar alguma coisa completamente diferente, né, Voz do Além? Isso é o que mais vale a pena. A gente acha que vale muito a pena, você concorda comigo? Isso sobressai a uma crítica que eu tinha quanto à decoração. Então fica aí uma crítica pro pessoal do Pesadelo na cozinha. Podiam ter caprichado com o mais colorido. Também acho. Eu acho que eles quiseram passar, porque eu lembro que tinha muita cor na parede. Acho que eles tentaram neutralizar um pouco isso. Mas o Voz do Além tem essa impressão e acho que vale a pena a gente poder falar. É isso, gente. Muito obrigado por vocês estarem com a gente mais uma vez. Não deixa de curtir, não deixa de compartilhar, não deixa de se inscrever e ativar as notificações. E a gente vai ficar ligado nos comentários pra saber os próximos restaurantes que você quer. Mas a gente só vai se você nos ajudar também, dando aquela moral. É, gente. Cada um faz a parte de um lado, hein? Um beijo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.